Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cesar do canal Ferramentas Linux. E hoje eu vou estar mostrando uma postagem um pouquinho diferente das postagens habituais. Porque hoje eu estarei falando de um site que mostra em tempo real ataques a servidores massivos entre países. E esse site foi colocado lá pela empresa Capesc, que é responsável por antivírus, antidexans, antimalwares. E ela disponibilizou esse site de CIPOR, ou seja, a guerra cibernética, que mostra em tempo real os ataques em grandes volumes feitos aos servidores de outros países. Então, eu aqui vou abrir a minha internet. Vou abrir aqui o Firefox. Tá. O site é esse aqui. Não. É isso não. O site é esse aqui. E ele é um site que ele mostra aqui em tempo real as ameaças que estão acontecendo. É... por segundo, de mesmo real. Então, aqui você vai ter... Então, aqui você vai ter... Ele vai mostrar aqui o mundo. E... Vocês podem... Vocês podem perceber... Que aqui eu tenho um mundo inteiro. Opa. E... Essas... Linhas assim, essa aqui... Seriam uns ataques que são feitos... É... É... Em todo mundo. De um país ao outro. E aqui eu tenho aqui os países, né. Vou ter aqui os tipos de ataques. De uns... Oados que são OAS que é OnAccess Scan. O ODS que é OnDemand Scan... É um scan por demanda. É... O Chemto de acesso. o wav, que é o web antifírus, ou antifírus para a internet, o maf, que é mail antifírus, antifírus por e-mail, aí eu vou ter aqui o ids, que é o introduction detection system, ou sistema de detecção de introdução, o full, que é o scan de vulnerabilidades, o CAS, que é a KPS, que é antispam, e o badge, que é detecção de atividade podnet. E aqui, é interessante porque, se você quiser fazer aqui uma pesquisa, ou consultar aqui, quais são os países com maiores incidências de ataque, tanto feitos, como recebidos, qual tipo de ataque é mais feito, aqui vai ter uma opção de estatística também, né, que ela mostra aqui as detecções por segundo, e aqui ela está mostrando aqui incidências de ataques feitos por segundo, eu vou ter aqui também fontes de dados, que ela vai mostrar, o que que cada ataque é, o que que é OS, ODS, um AVE, um AVE, o que que é, um AVE, um IDS, um VU, um KS, um BAD, ele vai mostrar o que cada ataque aqui é, é um pequeno resumo explicando o que cada ataque faz, aqui eu tenho opção de Wittgen, que é para pegar o código e colocar no blog ou colocar em alguma página para quem trabalha nessa área de segurança é interessante até que ele mostra aqui o mapa de cyber ameaça em tempo real e esse bus aqui seriam notícias relacionadas aos ataques então aqui eu tenho os perigos e dilemas dos carros autônomos que é uma postagem só de filhos mas é tudo aqui da KBESC a verdade é essa aqui tem uma aqui é ELDOI ANTUAL TOI PARA WINDOWS INFECTA DISPOSITIVOS SANTOS IOS ELEDOI ANTUAL PESQUIÇADOR DISCOPE SEFER, PASSO FECRIEDO, HOLYWIT, DOS 10 PACKUP É só notícias relacionadas a essa parte de vírus mesmo E é interessante, até para você ficar por dentro das notícias aqui desse mundo de vírus, dessa parte que é pouco falada, ao meu ver deveria ser mais falada, mais mencionada nos blogs, nos canais especializados de sistemas operacionais. Mas, pelo menos sim Linux, acho que eu nunca vi, acho que o meu vai ser o primeiro canal que está abordando isso, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, lembrando que isso aqui é um mapa 3D interativo, e ele fica online, então, é interessante para você ter uma ideia, uma noção, aí é que quando você clica aqui no paizinho, ele vai mostrar aqui, a maior incidência aqui de ataque feita, no caso aqui eu estou no México, né, então aqui ele está mostrando todas as incidências em tempo real que estão acontecendo ali no México, e em outros países também, lá nos Estados Unidos, você vai mostrar aqui, as incidências que ocorrem por minuto, no Canadá, no Canadá, também mostra, em todos os cantos do mundo, então, é interessante que você tenha a opção de clicar em partes do mapa, e visualizar os ataques que ocorrem no mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, e... Até a próxima!